A mãe de Paulo Gustavo, D. Lúcia, passou mal durante a missa de três meses da morte do ator. Ju Amaral, irmã do humorista, contou que a mãe teve uma forte crise de ansiedade. Hoje, amigos e parentes de Paulo Gustavo foram ao Santuário da Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, na Bahia, para a celebração religiosa. Em uma publicação no Instagram, Ju contou que, além da celebração, a família teve a oportunidade de conhecer a obra social. Conhecemos a instituição e ficamos encantados com o trabalho que Maria Rita faz, contou ela. Porém, a irmã de Paulo Gustavo contou que, em seguida, a mãe acabou passando mal. Infelizmente, mamãe, sob forte emoção, passou mal logo no início, tendo uma crise de ansiedade fortíssima e não pode ficar, afirmou Ju. Ela tranquilizou e disse que a mãe já foi medicada e está bem. Obrigada, Santuário da Santa Dulce dos Pobres. Foi linda a homenagem, escreveu Ju. Várias famosas amigos de Paulo Gustavo estiveram presente, além do marido, Tales Bretas, mãe e irmã. Entre elas estavam Ingrid Guimarães, Monique Alfredique e Malu Gaspar.